O espaço que está se abrindo aí, projetos, projetos, sonhos realizáveis, acho que pode ser um pouco uma usina de sonho, um pouco o sonho de todo mundo, o circo, o circo. E esse espaço aqui, esse espaço da Lapa, que é um espaço que está sendo abandonado, você acredita que a vinda do circo para cá, isso vai poder trazer uma nova perspectiva a essa área tão tradicional do Rio de Janeiro? É uma área que está meio decomposta, está meio decomposta, então está precisando de uma identidade mesmo, nova. E aí começa a surgir, aí começa realmente a dar vida essa área em decomposição, ela começa a me tomar uma cara, que eu acho que é um pouco a cara da cidade toda. Outro dia a gente estava mesmo falando de o circo do Arcoador, a Senemem, e agora a gente está andando, já é o neném que anda, já está aprendendo a andar. E é isso, a gente está evoluindo com as coisas, e as coisas estão ficando maiores e mais maduras. O primeiro circo a gente saiu de lá devendo um milhão e quinhentos. Esse segundo, a gente esperava no começo, que fosse custar 12 milhões para a montagem com os funcionários e tudo. Mas aí a gente cresceu, como todas as ideias da gente crescem, e agora tem dois anexos, uma cantina, um coreto, mais mil projetos, e é claro que não vai ficar em 12 milhões. A gente só espera que não saia daqui devendo mais uma vez. Tchau, tchau, tchau.